Boa tarde Vinícius. Boa tarde. Como é que tá? Preparado aí pra correria daqui a pouco dos treinamentos? Estamos preparados porque amanhã nós temos jogo, né? Daí nós temos que ir lá fazer um bom jogo, todo mundo animado e tem que ser assim. Isso. Bom, o último jogo você fez história, né? É. Quatro gols. Já tinha feito isso antes? Não, primeira vez. Quase que pôde. Bom, não deu pra pedir a música, né? Mas poderia ter pedido, né? Parabéns, tá? Aí pela competição, né? Vocês realmente fizeram uma recuperação muito grande naquele jogo. O que você acredita? O que você acha que aconteceu? O que motivou aquela reação de estar perdendo 4x1 e por mais um pouquinho, praticamente, quem sabe, né? Não era muito difícil até, quem sabe, de ter virado. Ah, bom, nós podia ter ganhado, né? Mas, tipo assim, todo mundo desanimou. Jogo após jogo, quando nós levamos muito gol, nós desanimamos, todo mundo abaixa a cabeça. Mas isso normalmente é isso, né? É, daí como eu já sabia que antes, depois que nós terminamos o jogo lá em Ponta Grossa, eu já sabia que nós tínhamos que ganhar o jogo. Depois também que aconteceu com o PSTC, que nós voltamos 3x0, eu falei, eu não queria perder de novo. Claro. Daí eu falando pro time pra levantar a cabeça, pra nós buscar o resultado, daí nós até que conseguimos. Então, além de tudo, além de goleador, é líder? Ah, fazer o quê? Fazer o quê não? Que bom, né? Eu tava olhando o teu apelido espanhol. Mata a curiosidade, de onde que saiu esse apelido? Ah, espanhol, porque desde pequenininha eu morava aqui, daí eu fui com os meus pais lá pra Espanha. Daí eu fiquei 8 anos lá e voltei faz 2 anos, voltei e começaram a me chamar de espanhol. Tem mais irmão? Tenho uma irmã pequenininha, Vitória, de 8 anos. O nome é bonito, né? Vitória, olha aí. Tem tudo a ver, né? Ela sim que nasceu na Espanha. Ah, ela é realmente espanhola? É. Você é de Paranavaí? Família toda de Paranavaí? Sim, todo mundo. Desde avós, todo mundo. E quando joga em casa, você acha que isso faz com que pese um pouco? A responsabilidade dos meninos, talvez isso seja um dos fatores que até interfira psicologicamente? Eles falam isso nos bastidores ou não? Fora porque eu acho que é um nervosismo, né? Porque todo mundo da plateia, pais, todo mundo vendo, daí fica meio nervoso. A ansiedade, né? A ansiedade, né? A ansiedade, né? Mas, bom, independente do placar, em determinado momento do tecido elástico, acho que vocês demonstraram uma coisa que eu gosto muito de valorizar, que é a reação, né? Porque 4x1, eu até fiz um comentário que deu a impressão que o técnico do outro time já teria entendido que a goleada estava sacramentada, chegando até a mexer no próprio goleiro. E, independente disso, porque os gols que vocês fizeram foram de muita qualidade, mostrou que, como se diz uma frase antiga do futebol, né? O jogo só acaba quando termina, né? E mais um pouquinho, quase que vocês viraram. Eu parabenizo de novo você, o grupo, vou aproveitar através de você para falar para o grupo que amanhã, em Londrina, né, contra o PSTC, que sem dúvida, um time maço também, mas que lá dentro do campo é 11 contra 11 e que vocês têm toda a condição de ir lá e buscar de novo um bom resultado. E se acontecer de tropeçar, de cabeça erguida, a batalha não perdeu não, foi só uma guerra, Aliás, justamente o contrário, não perdeu a guerra, perdeu só uma batalha. Então, daí nós tem que, nós está treinando desde quando acabou o jogo, nós já focamos no próximo jogo, já que nós vamos querer buscar o resultado, se nós conseguirmos ganhar dentro da casa deles vai ser melhor para nós e se perder também não dá nada. Levantar a cabeça e tem outro jogo, né? É, vamos procurar de novo o próximo jogo, daí assim vai. Então tá, parabéns aí pelos quatro gols. Obrigado. No campeonato você está com quantos? Cinco. Cinco gols, né? Parabéns aí a você, estenda ao grupo e boa sorte amanhã. Obrigado.